Especialista em Sabor Voltamos com o Boletim Gazeta e, claro, apresentando um tema que mexe com o seu bolso, né? Principalmente se você faz uso aí de medicamento diário. Essa é uma realidade de muita gente no Brasil, seja um medicamento comum, um medicamento genérico, de um modo geral. E para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui o Robert Nicásio, ele é vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui de Alagoas. Robert, seja bem-vindo, muito bom dia. E, claro, tratando de um tema que mexe com a população, Thais, porque muita gente depende de remédio de uso prolongado. O governo autorizou esse reajuste até 4,5%. A gente sabe que, de um modo geral, o mercado iria chegar a esse teto. Já é uma realidade no mercado? Esse aumento realmente era necessário? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Esse aumento é meio que obrigatório, né? Num certo período do ano, alguns órgãos ligados diretamente à Anvisa, fazem alguns cálculos baseados na inflação do último período, IPCA. E aí eles determinam que tem que haver esse aumento. A gente já está vendo já, em algumas situações, os estabelecimentos, a indústria, eles têm a opção de aumentar de uma vez ou fazer o aumento de forma, digamos assim, parcelada até a próxima data limite para o aumento. A gente sabe que quando esse aumento se configurar e começar realmente a pesar ou a ser perceptível para o bolso do consumidor, principalmente aqueles que dependem de medicamentos controlados e de uso contínuo, as pessoas realmente vão passar a buscar alternativas mais em conta, que são os similares e os genéricos. Qual a diferença? Existe muito essa dúvida com relação aos medicamentos e a diferença entre os genéricos e os similares e os de referência, que são os de marca. Isso, é uma dúvida muito comum. A gente sabe que isso vai pesar muito no orçamento, principalmente de quem faz uso contínuo de medicamentos. Aqueles pacientes que a gente chama de polimedicados, aqueles que fazem uso de cinco medicamentos ou mais ao mesmo tempo, os portadores de doença crônica. O genérico, ele continua sendo uma ótima opção, tanto em relação à questão dos valores praticados, tanto também em relação à questão da segurança e da eficácia desses medicamentos. Em relação à questão da diferença entre genéricos e similares, os genéricos, eles são testados pela Anvisa regularmente, tá? Tanto em relação à questão da biodisponibilidade quanto da bioequivalência. O que é que isso significa? Que eles são testados, tá? Para estarem de forma equiparada, tendo a mesma eficácia e a mesma segurança dos medicamentos que a gente chama de marca ou de referência. Isso é um detalhe importante, porque quando o genérico meu popularidade no Brasil, era justamente para combater as grandes marcas, os grandes laboratórios, né? São empresas que atuam em todo o mundo, Thaís. E muitas vezes, claro, todo o processo de importação, no final, isso é cobrado do consumidor. Então, o genérico vem para atender essa demanda, mas é o mesmo critério de produção e tudo mais. Agora, alguns pacientes, às vezes até pela cultura na relação com o próprio médico, que muitas vezes mantém aquela ligação ali, né, com o representante do medicamento que vai oferecer, fica muito fiel a uma determinada marca, achando que é ela que é responsável pela sua saúde. O equívoco está aí. Por isso, essa defesa em relação ao genérico, isso é bom de frisar isso também. No balcão de farmácia é muito comum, mas esse presta, essa pergunta, esse presta, e aí o medicamento está ali, ele é autorizado pela Anvisa, ele tem a mesma droga que o outro medicamento de referência, então não há por que ter essa dúvida. Exatamente, é por aí, tá? A gente conversa com os pacientes e faz a orientação do seguinte, que converse com o seu médico, tá? A prescrição, ela é um documento que ela é feito pelo médico, tá? Mas ela pertence ao paciente. Então, converse com o seu médico, troque informações com ele, né? Veja se não há a possibilidade realmente da prescrição de um genérico. E na hora de chegar na farmácia, procure o farmacêutico para conversar com ele, se orientar com ele em relação a essa situação do medicamento genérico, tá? Quando a prescrição, ela é feita pelo nome genérico, e o prescritor, no caso o médico ou cirurgião dentista, não coloca nenhum empecilho, não coloca nenhuma barreira, observação em relação à intercambialidade, ou seja, a mudança do referência pelo genérico, isso pode ser feito diretamente no alcão junto ao farmacêutico. Mas sem dificuldade, tá vendo, Thaís? Mas por que existe ainda essa objeção à troca do medicamento de referência pelo genérico? É difícil a gente falar assim com exatidão, né? Sem, digamos assim, acusar alguma das partes, né? Tem uma situação que é cultural, tem uma situação, como foi bem colocada aqui pelo Marcos, da confiança no laboratório ou no medicamento de referência, tá? São inúmeras causas, digamos assim, né? Mas a gente sempre tem batido nessa tecla, tá? Os genéricos são amparados por lei. Tem uma lei só dos genéricos, tá? Os genéricos não existem só no Brasil, mas no mundo todo. O Brasil talvez chegou atrasado nessa situação dos genéricos, como já foi falado aqui, tá? Mas são medicamentos que, sem sombra de dúvida, têm eficácia e têm segurança para o paciente. É, um detalhe importante que você, consumidor, tem que saber é que toda farmácia, né, que funciona regularmente, ela tem lá a presença do profissional farmacêutico. E é esse profissional que é capaz de dar essa orientação, né? Esse é o profissional que tem a capacidade técnica de fazer a orientação, tá? E de praticar o que a gente chama de intercambialidade, que é a mudança do medicamento prescrito pelo genérico. Lógico, quando a prescrição assim permite. Marcos, eu diria que o que interfere muito nessa escolha do medicamento de referência para o medicamento genérico é o marketing. O marketing é tudo. As grandes farmacêuticas conseguiram ali fortalecer a imagem, fortalecer o produto e isso, claro, vai gerar mais venda, inclusive, com orientação médica. Tem uma situação que é interessante em relação aos genéricos, tá? Bem no início dos genéricos no Brasil, poucos laboratórios produziam os genéricos, né? Mas aí se tornou um negócio tão bom e tão rentável e, principalmente, é seguro que os grandes laboratórios produtores dos medicamentos de referência também produzem hoje, em larga escala, o medicamento genérico. Então, os grandes laboratórios, eles não têm um laboratório só para referência e outro para genérico. É um laboratório, é uma indústria só, produzindo os dois ao mesmo tempo. Pois é, a gente está falando de um negócio. Eles não são fiéis à marca, eles são fiéis ao resultado final, que é, obviamente, o resultado da venda, né? De um modo geral. Agora, há algumas marcas e algumas situações em que os grandes laboratórios fazem investimentos voltados para alguns segmentos médicos, né? Por isso que tem a figura do representante, que às vezes vai lá. Quando está numa consulta, você sabe. Às vezes chega aquele rapaz ali, bem vestido, com uma maleta. Quando ele entra e, né, de algum modo, durante a sua consulta, o seu médico lá lhe oferece uma amostra grátis. Aquela amostra grátis é fruto do contato com esse representante. E, às vezes, acaba, né, ficando no inconsciente e no imaginário da pessoa. Uma cena comum que eu já vi, inclusive pessoas da minha família, é chegar no balcão da farmácia com a embalagem vazia do medicamento. Se quero isso. Justamente para testar, acreditando que a saúde dela está associada à marca. É um aspecto cultural muito forte, né? É, é uma questão cultural e uma questão também de marketing muito forte ainda no Brasil, que a gente vem tentando desconstruir aos pouquinhos. Nós vamos falar, voltar a falar dessa alta dos preços. Essa alta, ela deve ser aplicada de forma gradativa. Já está autorizada para recompor ali perdas da indústria farmacêutica. Mas, como é que as farmácias e como é que esse aumento deve chegar ao consumidor final? O Conselho Regional de Farmácia, ele consegue manter essa responsabilidade fiscalizatória? As farmácias, elas aumentam com base no valor que elas querem aumentar? Existe um limite ali de aumento para cada classificação de medicamentos? Como é que isso funciona? Não, existe um índice máximo que é o de 4,5%, que a gente chama de teto, né? Que aí fica opcional em relação à questão de fazer esse aumento de forma gradativa ou ser repassado todo de uma vez. Isso para todos os medicamentos? Isso para todos os medicamentos, tá? Inclusive, a indústria farmacêutica tem reclamado que ficou abaixo das expectativas, principalmente em relação ao ano passado e ao ano retrasado, né? Em relação à questão fiscalizatória do Conselho, a atribuição do Conselho é fiscalizar o exercício da profissão farmacêutica, tá? É lógico que essa situação é a situação que preocupa bastante o Conselho, porque uma das missões do Conselho é proteger também a sociedade. Então, a gente acompanha, tá? Na medida do possível, né? E tenta passar o máximo de, dar o máximo de apoio possível aos pacientes, aos usuários de medicamentos, também na situação de informá-los em relação a essa situação e de fazer, principalmente, o que é o nosso papel de farmacêutico, que é a orientação. Há uma preocupação de que, obviamente, né, nessa disputa comercial possa vir a faltar medicamentos. Esse risco não existe, né? Eu acredito que não. Eu acredito que não. A situação que a gente passou aqui de falta de matéria-prima e de insumos foi principalmente na situação da pandemia e logo após em relação à questão da guerra, né? A Ucrânia, a Rússia e aí a questão dos portos, porque grande parte da matéria-prima utilizada na indústria farmacêutica, ela vem de centros como a Índia, como a China. Isso não só para o Brasil, tá? Também Estados Unidos e todos que produzem medicamentos. Já tem um tempo já que está bem e a questão está normalizada em relação à questão desses insumos, tá? Desses produtos estarem chegando na indústria farmacêutica. Então, eu acredito que não seja o caso não dessa vez. Robert, então, no geral, as farmácias devem obedecer o teto, aumentar os medicamentos em 4,5%? Com certeza, porque elas alegam que houve várias perdas em relação à questão desse aumento, principalmente em relação aos anos anteriores. Eles alegam também, Thaís, que tem custos com ponto comercial, inclusive por reajuste também dos seus trabalhadores, porque todos são regulados pela inflação, né? E é um dos percentuais que acabam influenciando também nesse reajuste. Na negociação, eles queriam entre 6,5% até 8%. O governo chegou ali em 4,5%, que é uma média considerável, né? Tá aí, é o que já era esperado. A gente vai continuar acompanhando, tendo esse termômetro ali das vendas nas farmácias e agradecendo, Robert, a você. Tem outra orientação também, se você me permite, que eu acho que é importante, tá? Muitas vezes, o medicamento manipulado, ele se torna uma opção, tá? Mais em conta. Então, eu acho que é válido também para esse paciente portador de doença crônica, polimedicado, como já falei aqui, que faz uso de 5 medicamentos ou mais ao mesmo tempo, que converse com o seu médico e, de repente, não seria a opção de modificar aquela prescrição do medicamento alopático pelo medicamento magistral, pelo medicamento manipulado. Pode ser uma opção também na hora de dar um alívio no bolso desse paciente. Aí vale a pesquisa, né? Isso. Pode ter uma redução, inclusive, de valor. O ideal é começar com o médico, como ele sempre está orientando, né? Porque essa orientação, quem está fazendo acompanhamento é o profissional. É isso. E na hora de adquirir um medicamento, fazer intercambialidade ou qualquer outra dúvida sobre o uso desse medicamento, procura orientação do farmacêutico. Aí fique atento aos preços praticados e, por via das dúvidas, pesquise, peça orientação do seu médico. Com relação aos genéricos e similares, não tenha medo. Foi essa a orientação aqui do Robert. Aos genéricos, tá? Aos genéricos. É bom a gente ressaltar. Similares e genéricos não são a mesma coisa? Não, são diferentes, tá? Os similares, eles têm a mesma substância, pretensamente, porém, eles não passam pelos mesmos testes regulares de biodisponibilidade e bioequivalência, testes de segurança e eficácia que os genéricos são submetidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso, o farmacêutico informa no balcão, porque a gente não tem ali a informação suficiente para entender o que é genérico e o que é... O genérico tem a letra G. Que é similar. Ruim é quando o paciente recorta só a letra G e chega lá na farmacêutica, eu queria isso aqui. É. E quando você está apressado para comprar algum medicamento? Então, tem muitos fatores ali que envolvem. Não basta a letra do médico na receita, tem essa telepatia também aí. Fora que, muitas vezes, você nem consegue entender a letra do médico. O farmacêutico mesmo, que decifra. Uma boa conversa com o farmacêutico vai resolver essa questão, com certeza. Tá bom, Robert. Obrigada. Robert Nicasso e o vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas, batendo um papo aqui com a gente no Boletim Gazeta. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem blocão de política aqui na Gazeta News para você.